Para encerrar as atividades, a gente tem duas atividades aqui excelentes, bastante interessantes. A primeira vai ser a palestra sobre SDNs, redes definidas por software, Software Defined Networks. O Marco Antônio vai falar sobre SDNs, vai conceituar, vai falar um pouquinho de OpenFlow. Ele trabalha com isso, ele é doutorando lá da USP, do LARC, do Laboratório de Redes, é pesquisador lá. É um cara que entende bastante do assunto, vai falar com bastante propriedade, bastante conhecimento de causa aí. E depois dessa palestra, a gente vai ter o painel sobre Internet das Coisas. Internet das Coisas, a gente vai ter o professor Denis Gabos, que é hoje professor do SENAC, coordenador do SENAC, é professor lá da PoliUSP também, formado pelo ITA. O professor Denis vai também conceituar a Internet das Coisas, vai fazer uma palestra explicando o que é isso afinal. Depois a gente vai ter a apresentação de cases. A gente tem quatro cases sobre Internet das Coisas para apresentar. Então, um dos cases aí é um projeto de um equipamento que faz eletrocardiograma baseado no celular. Então, o camarada tem o celular lá, tem os sensorzinhos, o médico recebe os dados, a internet. Tem um outro projeto que é de automação residencial. Então, você tem uma tomada controlada por Twitter, uma luminária também controlada via internet, vou mostrar isso. Tem um outro case, é uma estação meteorológica, estação para pegar dados climáticos, baseados no Arduino, que é uma plataforma aberta de prototipação, também baseada na internet. E tem um outro case que vai falar de instrumentação inteligente, sensores inteligentes, equipamentos inteligentes, baseados em redes sem fio, usando IPv6, usando um protocolo chamado 6-Low-PAM. Então, são todos projetinhos aí que vão permitir a gente vislumbrar um pouquinho o que vai ser esse futuro da Internet das Coisas. Então, a gente tem uma tarde aí que a gente espera que seja bastante interessante. Começando agora com a palestra de SDNs, que é a buzzword do momento na área de redes, com o Marco Antônio. Quem tiver com sede ali, fica à vontade para pegar água. A gente trouxe água, porque nos anos anteriores, e ano a gente teve sorte que teve mais frio a semana inteira, mas hoje está calor. Nos anos anteriores sempre era muito quente aqui, então, fiquem à vontade. Vocês, eu acho que todos ganharam um lequezinho também de IPv6-BR, e fiquem à vontade para fazer o uso dele durante a palestra. E eu passo a palavra para o Marco Antônio Torres Ruas. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela audiência. Moreiras, obrigado pelo convite. A você e ao Nick BR. Pela oportunidade de a gente estar explicando um pouco do que são as redes definidas por software, um pouco do nosso trabalho lá na Escola Politécnica, no ARC, onde eu sou pesquisador e aluno de doutorado. Pretendo terminar daqui a uns três anos e meio, se tudo der certo. Mas, vamos lá. Um por vez. Bom, então, como eu falei, eu sou pesquisador do ARC, mas a gente no ARC não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. Esses slides aqui, esse material é fruto dessa equipe aqui. Eu compilei algumas coisas que a gente já vem preparando internamente. Então, aqui, basicamente, é a nossa equipe. A minha corbeira orientadora atual é a professora Tereza. Aí tem o Fernando, que já é um aluno doutor, também participa no laboratório. Eu, que sou doutorano. O Schwartz, que a gente chama de Marco Schwartz, que é um aluno de mestrado. E tem o Rafael Penteado, que é o nosso aluno de iniciação científica. Então, a gente tem todo mundo participando desse projeto, que a gente pesquisa, especificamente na área de Software Defined Network. Mas o nosso laboratório trabalha com outras coisas, como a parte de redes avançadas, a parte de redes de computadores normais, segurança da informação, cloud computing, internet do futuro, que é a área que eu também tenho trabalhado, e sustentabilidade, ENTIC, visando a eficiência energética. Então, basicamente, são esses tópicos que a gente trabalha lá no ARC. Aqui os e-mails, para caso queiram entrar em contato, pedindo informações, material, e assim por diante, quiserem fazer mestrado, doutorado, entrem em contato que a gente indica os caminhos que devem ser seguidos lá na USP. Bom, aqui na nossa agenda, a gente vai falar uma introdução, que é a SDN, que são Software Defined Network. O que seria o protocolo OpenFlow? Como funcionam as tabelas de fluxo? Modos de operação de um dispositivo que opera com OpenFlow? Como é que a gente programa OpenFlow? Como é que a gente testa? Como é que a gente desenvolve as coisas para essa plataforma? Para esse protocolo? Como a trilha de segurança? Tipo, eu não poderia falar de segurança, deixar de falar de segurança em OpenFlow, até porque segurança é a minha área de pesquisa. E algumas aplicações de OpenFlow que a gente tem visto aí, que é divulgado, tem coisa que não está divulgada. Bom, o que acontece? A ideia das redes definidas por software, vieram da seguinte situação, que hoje a gente vem, as redes já são hoje, totalmente cenário crítico. A gente não vive mais sem rede de computadores. Não existe sistema mais hoje, acho que é difícil achar um ambiente que, fala assim, eu não preciso de sistema. está totalmente interligado ao negócio. Isso é crítico. E acontece, só que existe um ecossistema fechado para você trabalhar em cima de fabricantes de hardware, principalmente, e de software nessa plataforma. Porque todos os equipamentos rodam em apenas software proprietário, os próprios fabricantes, por exemplo. Vamos falando de suítes e roteadores. Quantos tipos de marcas tem? Quantos fabricantes tem? Cada dispositivo é uma coisa. Ah, eu quero montar uma rede, já se eu comprar de dois fabricantes diferentes, com o risco de determinados protocolos não se conversarem. É impressionante, mas é a realidade. Eu vim de mercado, agora estou na área de pesquisa, já apanhei muito disso. Muito. Então, assim, isso daí limita nossas ações, a gente trabalhar em cima como um todo. Nós, como desenvolvedores, temos apenas acesso a uma interface muito limitada. O cliente fala assim, Ah, mas se você quer desenvolver, a gente dá um SDK. Oh, beleza. Mas o SDK também não dá acesso a tudo. Você não consegue usufruir ao todo o poder que você precisava. Mexendo, eu falo assim, no sentido, quando eu falo desenvolver, é como a gente desenvolve código. Pega uma linguagem e fala assim, eu quero desenvolver em C. Para tal plataforma, você faz o que você quiser. Até coisa boa e coisa ruim. Então, está ali, aberto. Faça o que eu quiser, é errado, é certo, está aberto. Dificulta a implementação de novos protocolos e tecnologias de rede. Por quê? Porque, se eu quiser testar novos protocolos, como é que eu vou testar na rede? Dá para testar na minha rede de produção? Eu trabalho com pesquisa em internet do futuro. Como é que a gente vai testar um protocolo para uma internet do futuro na internet atual? Se nem ela suporta. Como eu faço essa coisa em cima de uma plataforma já existente? Como a gente pesquisa? Como é que implementa? Como é que a gente testa? Então, todas essas perguntas permearam as pessoas que trabalharam nesse desejo de construir ou criar esse paradigma de tornar a rede programável. Quando eu falo programável, não é configurável. Porque hoje a gente faz o quê? Configura a rede. Vou lá, instalo um switch, instalo um rotidor, deve ser outro parâmetro, se só funcionou. Não, eu quero programar, eu quero mexer mais a fundo. A gente vai ver quão mais a fundo é. E aí vem esse ecossistema fechado aqui, que tem um hardware caminhado, sistema operacional e as aplicações. A gente consegue fazer turning em parte dos termos operacionais, a gente consegue melhorar a aplicação e consegue fazer parte sem rede, mas não talvez da forma que fosse necessário para atender determinados requisitos mais restritos. Aí, dessa senhora veio a palavra software-defined network, ou SDN, que como ele falou, que é um buzzword. Tem muita gente que acredita, tem muita gente que não acredita. Para meu azar, a minha orientadora não acredita muito nisso. Mas, faz parte existir palavras contrárias, que para ficar te questionando o tempo todo de determinadas coisas, que a gente sempre acredita que são verdades puras, porque ninguém questiona, aí a ideia é essa. Então, tem gente que acredita que isso daqui venha a ser um futuro para novas redes, novas tecnologias, como eu, que a gente vai ver. Tem gente que acha que não, que isso daí é mais uma falácia, um ano que veio e saiu outra e deu. Falou alguma coisa? Levantou a mão, não? Ah, está com a mão, desculpa. Então, basicamente, a abordagem, o que são as redes definidas por software, definidas, é a abordagem para abrir a infraestrutura de rede, separando e obstruindo elementos de rede. Ou seja, eu quero olhar de forma separada os componentes de rede e os elementos de rede para poder, de forma, trabalhar separado. Cada componente. Cada componente. A gente não tem as arquiteturas de software, tudo separadinho, bonitinho, em camadas, mesma coisa, a gente quer trabalhar aqui dessa forma. Então, basicamente, consistir você ter uma interface aberta para o hardware. Quando eu digo interface aberta, é que seja um protocolo padrão, que todos os hardwares, nesse caso, suítes e roteadores, suportem. Hoje, isso não é verdade. Tem coisas que são proprietárias mesmo. Vai existir o seu personal de rede, você pode usar, e vai ter aplicações. de preferência extensiva e open source, e API aberta para ser modificado. Nesse caso, esse daqui foi o paradinho proposto pelo pessoal lá da Stanford, que começou a trabalhar com isso desde 2007. Em 2008, 2009, começou a se falar nisso. Em 2010, começou a sair, 9 e 10, saiu a primeira versão do protocolo OpenFlow, que é o que a gente vai trabalhar. Então, existe uma, uma pessoa, às vezes, fala em SDN, e utiliza o termo OpenFlow como sendo sinônimo, mas não é. OpenFlow é uma aplicação que permite que você utilize de forma, através de uma plataforma aberta, a questão de probabilidade da rede. De forma padrão, você consegue reprogramar os dispositivos da forma que você quiser atender. A gente vai ver com mais detalhes. Mas, não é o paradigma como um todo. Ele faz parte do paradigma. Então, é comum você falar assim, OpenFlow é SDN. Não é. Estritamente não é. Mas, também não é um pecado se você falar que é. O que é um OpenFlow final? É um API e um protocolo. Seria um protocolo aberto. Que permite controlar todos os pacotes que são encaminhados. Assim, o que acontece? Como é que funciona um switch? Vem um pacote e ele decide com base no que está configurado, como vai ser encaminhado. Então, ele permite controlar todos os pacotes que são encaminhados. Pô, mas isso um switch não faz? Faz. Mas, é isso de forma aberta. De forma totalmente aberta. Implementado em hardwares comerciais, como os outros normalmente. Então, hoje, os switches, existem switches que suportam o protocolo OpenFlow, existem switches que não suportam o protocolo OpenFlow. Então, os que suportam podem ser dessa forma alguns nacionais. Permite que redes sejam implantadas e se tornem programáveis, não apenas configuráveis. Eu vou mostrar com mais detalhes. Facilita a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. por exemplo, aplicação de internet do futuro. Por quê? Quando surgiu o conselho de SDN, o pessoal lá de Stanford estava interessado em permitir que na rede atual você pudesse fazer experimentação de protocolos novos. Mas como é que eu vou fazer utilizando uma rede normal, atual, de uma empresa ou da internet como um todo, como é que eu vou experimentar novos protocolos sem derrubar a rede? Dá para fazer em paralelo? Não dá. Como é que eu testo um protocolo que simule? Dá para simular a internet? Não dá. Ela é muito grande. Dá para emular também? Não. Ou seja, precisa experimentar. Então, a pesquisa experimental é uma pesquisa que atua na parte de internet do futuro. Então, essa facilidade de reprogramar os elementos de rede de switches e roteadores permite que você crie inovação e essa inovação é para ser novos protocolos para uma futura internet. porque a internet, como a gente já sabe, não foi projetada para o que existe hoje. Quando os caras planejaram a internet, jamais imaginaram que ia ter esse monte de gente vendo filme, vendo vídeo. Nada disso. Ela não foi feito nada disso. Existe mobilidade, segurança, diversos fatores que nunca foram nem imaginados nos requisitos quando ela foi desenvolvida. Os protocolos como um todo. Então, a gente quer fazer desse cenário aqui. Então, o OpenFlow é um protocolo aberto para fazer esse tipo de coisa. Como é que ele é implementado? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele é implementado da seguinte forma. Basicamente, os switches e roteadores possuem duas camadas. A camada de dados, que é o hardware, e a camada de controle. Essa camada de controle, geralmente, é responsável pelas tabelas de encaminhamento dos pacotes e é ali que, geralmente, o fabricante te dá acesso através dos SDKs para você mexer. Ou a gente configura esse cenário como um todo. Então, dessa forma, os switches trabalham nesse cenário. O controle é responsável pela operação e o plano de dados responsável pelo encaminhamento das dívidas responsáveis. No caso, o que aconteceu? O protocolo OpenFlow nada mais é do que um protocolo que encaminha as requisições do plano de controle para um controlador. Então, esse controlador, na verdade, vai fazer o que? Ele vai ser responsável por decidir todas as operações que vão ocorrer em cima daquele dispositivo. Certo? Então, aqui eu tenho o protocolo em si. Na verdade, vai ter que ter uma máquina aqui que é um PC, um dispositivo, que vai falar com o teu switch aqui e vai fazer a especificação de como ele deve se comportar. Então, foi essa forma que aconteceu. E esse protocolo OpenFlow, ele nasceu de um estudo de um cara chamado Martin Casado que estava trabalhando com uma rede chamada Etani e a Etani é uma rede que ele queria separar fluxos de tráfego, explicitamente fazer um enforcement da rede para tráfego de segurança. Aí ele viu que podia separar tráfegos. Nunca ele viu que ele podia separar tráfegos, eles acabaram vislumbrando essa possibilidade de passar para um terceiro elemento, decidir o comportamento da rede. E aí surgiu depois, em seguida, essa ideia do protocolo como um todo. Então, foi uma coisa que foi pesquisada e existem os artigos publicados que falam em cima da rede Etani que é a precursora desse protocolo como um todo. Então, se a gente for ver onde moram as redes OpenFlow, é isso. Tem que ter um switch padrão aqui. Tem que ter um switch padrão aqui. Vai ter um protocolo de comunicação com o dispositivo controlador. Basicamente, o controlador, nesse caso ali, o que ele faz? Ele é parte fundamental nesse processo, porque ele define a lógica de encaminhamento da rede através de fluxos que são instalados nos switches. Ou seja, em dado momento, o teu switch pode não ter nenhuma regra. Ele não sabe o que fazer na rede. Aí você pode programar todinha, todo o comportamento daquela rede para o controlador dizer como o switch deve se comportar. Então, ele é responsável por toda a lógica. Ele é responsável por todo o processo de definição de como a rede vai se comportar. isso daí é uma coisa interessante, porque ele dá aos desenvolvedores uma API de alto nível para a implementação de aplicações de redes avançadas. Ou seja, imaginando que um pacote vem em nível 2, falando modelose, você pode fazer deep full. Pode pegar nível 3, nível 4, nível 5, nível 7, implementar tudo isso em uma aplicação, no controlador e fazer com que a rede se comporte com base naquela aplicação. Ou seja, isso que eu falei não é configurar a rede. Você pode programar para uma aplicação específica. Ou para uma aplicação de genérica, ou para fazer segurança, ou para fazer EOS, ou para determinados cenários que você achar que é importante você reprogramar a tua rede. Porque muitas vezes a aplicação precisa de mais recursos. E se vocês estudaram redes, vocês vão verificar que a gente tem que ficar fazendo, quebrando pacote, monta pacote, faz de novo um entornamento, vai juntando pacote, desmeia o pacote. Ou seja, não precisaria fazer isso mais, precisar fazer esse tipo de coisa na rede. Ficar montando o frame, desmontando, abrindo, encapsulando, desencapsulando. Toda essa tarefa é processamento e é perdido. Então aqui a gente pode fazer de forma disruptiva através de um controlador a programação do switch e o switch vai atender aquela programação. Ou seja, esse controlador aqui roda em PCs normais ou que são responsáveis e a comunicação dele com o switch ocorre através de um canal seguro que está SSL, mas pode ser TLS também. Não tenho... Tá? O que acontece? A gente verifica aqui. Esses aqui são alguns controladores. Então o OpenFlow, você tem que ter um hardware que suporte o OpenFlow. Beleza, eu tenho um hardware que atende o OpenFlow. Eu preciso do que para poder programar? Preciso ter um controlador. Aí existem controladores de vários sabores. Existe o Nox, que é o precursor, que o pessoal de Stanford lançou o Nox e a primeira versão que é chamada Nox clássico era Nox, era uma parte escrita em C++ e outra parte escrita em Python. A nova versão, eles se separaram, criaram uma versão chamada Nox, que é em C++ que roda na plataforma Linux e lançaram o Pox que é para Python. Mas por que isso? Porque assim, nem muita gente... Eu digo assim, produtivamente falando, às vezes você quer fazer um pequeno teste, você vai programar em C? Eu gosto de C. Mas assim, você vai programar em C? Chato. Dá trabalho. Mas eu queria só fazer umas coisinhas pequenas. Eu queria fazer um quicksort. Então você pega o Python lá e escreve uma linha e ele já faz. Então assim, por termos de produtividade, para ensino, para aprendizado, para você ensinar os alunos, você treinar, o Python é muito mais fácil. Com os comandos você já faz um monte de coisa. Então eles acabaram separando uma implementação, que é essa implementação chamada Pox. Ai meu Deus, meu contador está... Bom, tem o Pox ali escrito e tal. Então o que aconteceu? Hoje eu coloquei que o Pox era Nisira barra Vemur, porque, se vocês sabem, a Nisira foi adquirida pela Vemur no ano passado. Sei lá qual? História. Os caras investiram... A Nisira captou 100 milhões de dólares no mercado para montar a Nisira. Em dois anos ela vender por 1.2 bilhões para a Vemur. Aí que está. Isso daí me leva a acreditar que as SDNs, OpenFlow, realmente tem um futuro. Porque a Vemur não ia gastar esse dinheiro todo. Ela tem gente, não é que nem o Marco que chuta, que acha que isso vai dar certo, mas ela deve ter feito uma boa pesquisa e tal. Porque a gente vai ver que existem coisas muito atreladas, muito próximas para o que a Vemur se interessou nisso e comprou rapidamente. Eu ficaria... Imagina você ter secionista dessa empresa, né? De 100 para 1.2 bi de dólar. Então os caras venderam e a equipe foi toda para lá. O Scott Shunker continua lá na... em Stanford, mas teve um pessoal que está lá trabalhando na Vemur hoje como coisa. Aí existe também o Maestro que é um outro controlador. Na verdade isso aqui é a ideia que trouxe os controladores é para vocês saberem que existe linguagem. Porque tem gente que gosta de Java. Pô, eu não gosto de C, eu gosto de Java. Pô, bom, ó. Tem um controlador feito em Java. Tem o Beacon que foi feito em Java por Stanford e tem o Fluidlight. Na verdade, Maestro, Beacon e Fluidlight são... que hoje é mantido pela Big Switch, fabricante de... de suítes também. É mantido... Na verdade isso daí tem um porquê. Porque tem um cara chamado a Dave Erikson. Foi ele que escreveu todos esses códigos. Então é um cara que começou a escrever no Maestro depois escreveu o Beacon depois foi para a equipe de desenvolvimento do Fluidlight. E hoje eu considero o Fluidlight uma das plataformas mais robustas para se programar em Java. Quem curte Java está aí. E tem o Trema mantido pela NEC não sei o que está escrito ali mas é mantido pela NEC e para quem gosta de Hub Rubio Rails está ali também. Isso não vai dificultar a tua entrada nesse mundo OpenFlow. A linguagem não vai limitar o controlador não vai limitar. Por exemplo quem conhece uma linguagem chamada Erlang ? trouxe dois caras diferentes controladores para o Quesu que um é o chamado Flowvisor que eu vou explicar um pouco com mais detalhes. Na verdade o Flowvisor resumindo aqui seria o cara que permite a virtualização do teu dispositivo. porque eu posso virtualizar virtualizar o switch como se virtualizasse uma máquina. E o Fortnox é uma aplicação desse pessoal aqui que é um controlador especificamente desenvolvido para trabalhar com segurança. Controle de acesso ele implementa o Arbac modelo baseado em papéis implementa várias coisas em cima desse cenário. Então é um controlador específico então vocês podem testar. No site SDN central tem uma lista imensa lá eu acompanho esse site direto e sempre tem coisas novas mas isso aqui são os mais importantes que fazem parte do cenário acho que vale a pena esses olharem. Com relação ao Flowvisor que eu falei é um controlador especial que age entre os switches e os controladores convencionais ou seja eu preciso switch o Flowvisor no meio e um controlador NOX, POX qualquer um permite virtualizar a rede baseado nos campos de fluxo ou seja eu posso fatiar a minha rede posso virtualizar nesse caso eu estou fazendo segregação em cima da rede aí de forma que um chamado slice as fatias uma não interfere na outra. Então é assim que isso acontece isoladas independentes de a rede no mesmo switch ou seja no mesmo switch eu posso ter fluxos de dados diferentes de forma que um não interfira no outro hoje a gente tem isso no switch tem isso no switch com vilã não dá para fazer isso você tem algumas coisas similares mas não é 100% igual se nesse caso você teria um fluxo virtual você pode configurar e está separando os tráfegos como um todo isso daqui é uma coisa que é muito vista por nós que trabalhamos na parte de pesquisa experimental de internet do futuro porque a gente por exemplo tem a rede da USP e a gente quer brincar na rede da USP lá entre os campos e passar tráfego de experimentação aí a gente aproveita a rede de produção e permite que a gente separe uma fatia para a rede de produção e uma fatia para a rede experimental de forma que a gente não vai derrubar a rede a gente espera que a gente não chegou a fazer isso ainda só em pequena escala mas na teoria vai funcionar se não é que a gente não fez certo cada fatia é alocada em um controlador então o que acontece isso aqui é um cenário que a gente conhece já que vocês conhecem bastante que é a virtualização de computadores tem um tem um PC tem uma camada de virtualização pode tratar diretamente aqui se tem nível 1 nível 2 de virtualização aí depende do tipo de forma do virtualizador pode ser VMware Citrix pode ser o KVM da rede hatch então você tem aqui dessa forma dessa forma a gente permite que você tenha isso isso aqui é a virtualização da rede vou ter minhas aplicações meus controladores vou ter o Flowvisor e aqui embaixo meus switches que suportam OpenFlow aí eu posso fatiar minha rede criar slices específicos para ter determinada aplicação slices que vão atender QS QE Slice só de produção só de desenvolvimento posso ter uma ah mas eu faço isso também programando com vilãs é mas você faz isso programando configurando de forma estática não de forma dinâmica a questão é aqui que no momento que vem um fluxo você pode criar ele na hora ou uma aplicação pode requisitar um determinado tipo de slice e ser criado na hora depois morrer eu posso fazer isso que a gente chama embed na hora que vem na passagem do fluxo ou outband depois que você possa setar ele para a rede se comportar em determinado momento dessa forma então essa permite meu fatiamento da rede para eu poder alcançar isso então que a gente tem dois tipos de controle eu posso ter um switch controlador vários switches open flow e um controlador aí eu quando eu crio uma regra aqui esses switches todos eles recebem essa regra possui uma visão única engloba simplificada a administração fica indisponível grande problema é aqui se cair aquela história quem tem um não tem nenhum se cair aquele ali já era a rede e não tem jeito aí tem que tem aspecto de segurança tem que pensar em tolerância a falhas dispositivos de backup e cenários como um todo para garantir que esse controlador vai estar no ar a gente vai ver depois que não é necessário que ele funcione também no modelo distribuído a gente vai ter o que? vários controladores para várias redes posso criar um modelo hierárquico e aí depende do que você vai fazer então necessita gerenciar e disponibilizar as visões da rede se um controlador ficar indisponível apenas o switch controlado fica não comprometido ou seja quando eu digo que o switch controlado não fica comprometido quer dizer o seguinte que todas as configurações que o switch já tem são mantidas se precisar de uma nova configuração quem faz é o controlador o controlador não está disponível aí realmente ele tem que esperar subir ou tem que ter um esquema de encaminhamento para outros caras então a gente tem um cenário dessa forma como é que funciona isso? hoje esses fluxos que são criados por isso que chama open flow? na verdade são fluxos que são criados em cima dos switches são criados em cima da TECAM a TECAM já era uma memória que era para armazenar esse tipo de coisa nos switches convencionais ou rotas uma regra de fluxo define um conjunto de pacotes utilizando qualquer campo internet, IP, TCP a gente vai ver que evoluiu isso então quando eu venho e recebo um fluxo eu posso definir isso no outro controlador exemplo está aqui então eu tenho aqui meu controlador tem um firmware que suporta open flow eu tenho meu controlador aqui tem meu controlador vai definir e existe ali a TECAM e na TECAM dependendo da versão do protocolo open flow implementada essa visão aqui de tabelinha é da versão 1.0 eu tenho lá MAC origem MAC destino eu posso criar esse tipo de coisa ali IP destino porta tal isso quer dizer o seguinte quando vier um pacote com aquele IP destino eu mando para aquela porta legal está feita a configuração mas eu posso fazer muito mais restrita pode colocar MAC origem MAC destino todos os campos que eu quiser amarrar para criar um fluxo e só vai bater naquele fluxo se passar quem casar com esse fluxo então nada mais o controlador só faz isso a inteligência do controlador é escrever isso lá dentro quem vai mandar escrever? você sua aplicação tem que ser capaz de escrever isso ou seja, um switch open flow não faz nada switch open flow não dá nem ping no outro você liga um switch open flow você não consegue fazer nada você tem que começar a programar todo ele para ele poder entender essas coisas básicas ou a gente pode chamar de switches híbridos que eu vou falar um pouco melhor que já implementariam as features dos switches normais mais o open flow por exemplo o que tem nessas tabelas de fluxo basicamente você tem umas regras você pode definir conforme o cabeçalho que ele suporta nesse caso aqui é o Ethernet tem uma ação que está extensurida para aquela regra que faz o match que é encaminhar o pacote encapsula para outro controlador descarta o pacote envio para o fluxo normal ou seja entrega o pacote e eu tenho lá estatísticas posso contar pacotes isso para efeitos de controle e gerenciamento então basicamente essa tabela de fluxo é nada mais isso é o que você decide fazer com o teu fluxo de dados em função da necessidade de tráfego da rede que ações vão ser tomadas com relação àquilo e é dessa forma então por isso que eu vejo explicitamente que a gente pode fazer um enforcing muito grande da rede só vai passar o que eu quero e não é comum a gente encontrar redes nas empresas em que passa um monte de protocolos que o cara nem imagina que passa certo? pega um analisador de pacote e põe na tua rede você vai ver que passa cada coisa estranha não era para passar entendeu? aqui não a gente vai ser estritamente só passa o que eu quero bom como é que aconteceu a evolução do protocolo como um todo então você vê lá que em 2009 saiu a versão 1.0 essa versão é atual suportada por hardware e software o que eu digo hardware e software? que existem implementações que simulam ou permitem que você teste essa versão e existem switches que você pode comprar com isso que switches? HP, IBM Netgear Datacom nacional tem vários switches que suportam essa implementação as implementações então e a implementação 1.0 ela funciona com que que campos? que campos eu posso trabalhar com o frame Ethernet IP e o TCP já na versão 1.1 que lançada em 2011 o que é o flow table? na verdade no caso da versão 1 eu tenho uma coisa só no outro lado eu tenho vários flow tables e eu faço um pipeline você pode dizer assim nesse primeiro bloquinho são determinados tipos de regras nesse segundo ele vai fazendo pipeline de regras até fazer o match com a regra que ele acha ou ele descarta ou ele manda o pacote para frente na versão 1.1 ele suporta os protocolos da versão 1 mais o MPLS então eu posso implementar MPLS tem gente que viu isso aqui e falou assim pô mas isso parece com regras programáveis tipo MPLS não é? então você pode também implementar coisas baseadas em MPLS para ele na versão 1.2 houve a implementação do IPv6 que também suporta tráfego IPv6 eu sei que muita gente deveria estar se preocupando nisso mas não estão mas ver um mundo totalmente diferente como é que a gente vai adotar isso nas nossas redes isso é um outro problema mas ele já suporta o IPv6 e na versão 1.3 já vai ser 1.2 mais as extensões de IPv6 que extensões? por exemplo para permitir criptografia encapsulamento de pacotes outras coisas de segurança do IPv6 por uma falha minha aqui eu esqueci de dar os créditos a versão essas aqui implementações em software essa versão 1.3 foi a versão de software disponível para teste foi implementada pelo pessoal do CPQD lá de Campinas equipe lá do do Salvador e do Christian Rottenberg implementaram e lançaram uma versão para teste que você pode baixar a versão de software testar usando o WordShark inclusive o WordShark tem um plugin para OpenFlow para você brincar com esse tipo de coisa ver os cabeçalhos tá então só que a gente tem uma novidade dia 29 do 1 dia 29 do 1 agora faz 3 dias aí foi lançada a primeira versão de implementação de hardware e software para implementar a versão 1.1 olha só foi a primeira versão de 2009 nós estamos em 2013 só agora saiu a versão 1.1 foi desenvolvida pela equipe da Universidade de Montreal junto com a Ericsson Research de Montreal então eles implementaram ou seja daqui a pouco você vai conseguir comprar suítes comerciais para comprar suítes que implementam a versão 1.1 em hardware você pode testar em software quero baixar um software e fazer isso em software você pode nesse caso aqui é para hardware baseado em cima desses processadores nesse chip entre p4 se perguntar características do processador nome de chip não sei nada não é minha área mas foi implementado em cima desse cara e está aí então até atrás agora a nova a gente já tem uma versão 1.1 o salvador do CPQD me comentou que o pessoal dessa também está trabalhando na versão 1.3 para hardware em cima desse mesmo chip então eu acredito que mais um tempinho a gente deva ter uma novidade já deva ter também a versão 1.3 para ser implementada diretamente em hardware por exemplo então nesses fluxos todos que você pode criar aqui alguns exemplos isso aqui é um exemplo de comutação por exemplo se tivesse MAC destino eu mando para a porta tal então isso vai estar configurado lá e se tiver algum um cidadão que case com essa regra ele vai ter essa ação comutação de fluxos exemplo porta tal MAC destino MAC origem tipo de frame 0800 vilão 1 endereço IP empresa destino porta tal só depois que ele fizer um match com tudo isso ele vai para a porta 6 ou seja eu posso ser extremamente restritivo com relação aos pacotes aí eu posso ter aqui fazer com que ele tenha funções de firewall que for que tiver no campo TCP destination port 22 está descartado então todo esse tipo de coisa você pode configurar programar no switch exemplo de roteamento tudo que vier com IP destino vai para a porta tal e em caso de vilãs MAC destino e tal pertence às tais portas ou seja basicamente você consegue configurar do jeito que você quiser programar a tua rede para se comportar do jeito que você achar que é necessário e possível para o teu cenário bom como é que funciona esse switch de uma forma ele tem duas formas de fazer que é o modo reativo e o modo proativo o switch se comporta sempre dessa forma ops então no modo reativo está aqui os fluxos são criados por demanda o que acontece chega um pacote no switch o que ele faz ele varre as regras existentes e pode ter regras escritas lá as que você já programou se tiver alguma regra ele encaminha o pacote se não tiver ele manda para o controlador aí o controlador vai decidir vai pegar o cabeçalho e vai decidir o que fazer com esse pacote que pode ser no SCART pode ser uma necessidade de um fluxo novo aí ele vai mandar criar essa regra e vai possibilitar que o pacote seja entregue controlador o microfio cabeçalho insere nova regra no fluxo e encaminha o pacote existe vocês vão já é de cara perceptível que existe um delay nisso aqui certo mas só para o primeiro pacote que está casando dessa forma para o segundo não ah mas isso vai pode me gerar um grande problema também talvez não então assim é uma coisa que você tem que verificar se para a tua aplicação vale a serve mas se a tua aplicação for tão restritiva você pode criar antes da tua aplicação subir você já pode fazer essa configuração na rede ou ou você programar o controlador para tal hora tal dia já criar essa regra você pode modificar tudo isso de forma dinâmica extremamente dinâmica tá então isso aqui é o modo reativo então o modo reativo é por demanda geralmente vem pacote ele não sabe o que fazer quando não acha esse cara ele entrega para o controlador ele não decide aí o controlador vai mandar criar uma regra e conforme essa regra descarte ou encaminha ele vai fazer e vai deixar uma regra lá o próximo pacote que vier e casar com esse esse payload essa carga esse match ele vai encaminhar vai fazer essa sessão com um todo então esse é o modo reativo o modo proativo a ideia é que você configure fluxos previamente então minha rede vai ter vários eu sei como é o comportamento da minha rede já vou deixar vários fluxos comuns da minha rede já pré-estabelecidos e esse meu switch quando ele subir ele vai subir com esses caras configurados aí o comportamento dele é dessa forma as regras você tem que fazer pré-configurar você tem que reprogramar antes como acontece hoje na nossa rede se pegar um switch lá lógico o switch não precisa fazer porque ele faz sozinho hoje mas existe uma lógica se tiver que configurar mais coisas você tem que programar ou reconfigurar o switch varre aqui pega um pacote configura aqui aí ele fica no modo reativo o pacote chega varre as regras existentes caso alguma das regras em caminho bate senão ele já descarta ou seja ele transfira no modo chamado proativo ele não pergunta para o cara o que fazer com o pacote ele simplesmente considera que está descartado o controlador vai servir para fazer o setup e programação da rede previamente esse aqui seria um caso em que você já tem um baseline da rede você sabe quais são as coisas de comunicação que existem que tipo de comunicações que já devem existir você já deixa para ser dado algumas coisas algumas cargas a mais modo reativo versus o modo proativo quais as vantagens e as vantagens isso aí então aqui primeiro pacote de cada fluxo precisa ir até o controlador nenhuma entrada inserida ou seja eu perco esse tempo quanto que é? 50 milissegundos 40 milissegundos depende do controlador pode ser menos esse tempo aí talvez isso seja um problema uso ineficiente da tabela de fluxos todo fluxo gera um tempo extra de configuração todo fluxo novo se a conexão ao controlador for perdida o switch fica drasticamente limitado no modo proativo o controlador preenche a tabela os fluxos são gerados em um tempo de configuração perda de conexão o controlador não interrompe o tráfico da rede o problema é que você tem que ter um monte de regras já configuradas já setadas cada caso é um caso você tem que ver o que é melhor pra você o que você quer fazer pra implementar esse tipo de coisa aqui basicamente pra gente se dizer o que existe de switches hoje no mercado a gente tem os switches puros por exemplo que era da antiga pronta hoje chamada Pica8 fabricante chinês Datacom tem vários outros fabricantes tem só um switch puramente open flow eles só falam open flow e lógico que é aqueles que o open flow suporta dá pra colocar na tua rede não dá não vai fazer nada eu falei nem ping funciona não tem ping não tem não consegue fazer nada você tem que programar tudo então são os caras puros aqui ó switches puros netgear ou switches por software os híbridos já possuem as funções normais no switch mas essa parte de open flow aí você pode nesse caso começar a implementar coisas gradativamente na tua rede pra aprender como funciona o protocolo como se comporta então seria um caso de você trabalhar a gente já tem aqui uns casos do HP pra Curve NEC existe uma lista muito grande no site da SDN Central chama você procurar no Google lá SDN Central você vai achar e lá tem todas as informações que acontecem sobre esse mundo das SDNs tá eu assino a listinha lá eu sei de tudo o que acontece lá porque eu leio também isso eu acompanho e eu também sigo por causa da questão acadêmica os papers são lançados referentes à pesquisa em cima desse tipo de cenário então você vai ter muitos fabricantes que tem cada vez sai um fabricante novo cada vez tem coisa nova tá então é um mundo que está em evolução é uma coisa que nós estamos falando de uma tecnologia que começou as ideias em 2007, 2008 2009 nós estamos em 2013 tem um artigo no pessoal é fellow da I3E que diz o seguinte que nunca viram nenhuma tecnologia sair tão rapidamente de um laboratório para ir para o mercado por que será isso? vocês acham que por que isso acontece? essa necessidade nossa que a gente tem sobre a rede hoje porque a rede a gente já não consegue mais dar conta a rede está num gargalo só não adianta colocar mais banda porque a banda é deprimida aí sempre vai ter que consumir tudo sempre tem novas aplicações a gente quer mais mas a gente precisa mudar isso precisa criar novos protocolos novas formas então assim isso foi uma coisa que foi observada muito bem em 3, 4 anos surgiu uma coisa muito nova eu estou há um ano e meio trabalhando com OpenFlow antes de ir para a USP eu não sabia nada de OpenFlow zero nem sabia que existia aí eu comecei e falei mas que legal como é que é isso? aí comecei a estudar pesquisar e aí estou me encaminhando nesse cenário mas assim você vê é uma coisa muito nova muito desconhecida na verdade o que acontece eu vou falar depois quem abriu o mundo os olhos do mundo para os SDNs na verdade foi a Google quando ela lançou o ano passado dizendo que nos data centers ela estava usando OpenFlow aí o mundo inteiro falou assim opa a Google mas por que será que essa pequena empresa está interessada num negocinho protocolo lá por que será que esses caras estão interessados nisso aí o mundo falou o que é esse OpenFlow o que é esses SDNs o que é esses caras estão fazendo aí tem muita gente que cresceu o olho e quer saber o que é então só que a Google não conta o que ela fez ela só diz que ela está usando para movimentação de dados em data center eu vou mostrar a fotinho para vocês bom já que vocês escutaram falar mas como é que eu faço para brincar com isso Marco eu preciso comprar um switch OpenFlow 10 mil dólares 10 mil reais não não precisa nada disso você pode baixar esse softwarezinho aqui chamado Mininet Baixa ele instala numa máquina virtual ele já suporta toda a versão 1.0 aí você baixa um contradorzinho Linux programa cara ele tem um tutorial prontinho de que fazer como testar cara é uma beleza nós usamos lá nos laboratórios da Poli para ensinar os alunos de graduação e pós o Beabada do OpenFlow porque assim cara não é todo mundo tem um switch OpenFlow nós temos porque a gente trabalha com projetos que envolvem isso mas não é todo mundo você precisa disso para aprender? não primeira forma está aqui o Mininet é que meu notebook não está aqui senão eu mostrava legal que você faz você faz essa topologia aqui bonitinho aí você não precisa se preocupar eles já dão os endereços IP já te dá tudo você dá um SSH para aquela máquina aqui dentro e programa linha de código então é muito tranquilo programar para isso aqui é uma virtualização do que tem quem quiser interessado brinca com isso quem quiser gastar um pouquinho mais está aqui meu segundo conselho existe um cara chamado TP-Link WR1043ND que muitos de vocês devem conhecer mas o que vocês não sabem é que tem um firmware dele que transforma esse cara num switch OpenFlow você queima o firmware dele ele vira um switch OpenFlow quanto custa? eu ouvi falar que por aí uns 250 reais tu acha um cara cinco portas OpenFlow dá para fazer muita coisa a gente tem isso no laboratório também porque a gente brinca de programar direto um dispositivo é porque assim uma coisa é fazer em software no Mininet você consegue rodar aplicações testar simular mas eu queria testar no switch real sabe aquela coisa de gente que trabalha eu quero conectar um cabo não quero ficar fazendo simulação emulação eu também sou disso eu sou experimentalista eu quero conectar esse negócio aqui aí você pode pegar isso aqui queima o firmware vai te dar essas portinhas aqui baratinhos 250 reais tu comprou esse é meu segundo conselho o terceiro conselho é o pessoal de pesquisa internet do futuro trabalha em cima de OpenFlow por quê? ele é uma possibilidade que a gente tem de sair do nível 2 não existe mais camada quando chega o pacote eu faço o que eu quiser com ele não existe mais modelo OZ não existe mais nada eu programo o que eu quiser no pacote então a comunidade de pesquisa internet do futuro através desses testbeds não sei se tem conceito de testbeds testbeds é um ambiente de experimentação permite programação em ambiente OpenFlow o Ofélia que está situado na Intucat em Barcelona na Espanha ele permite que você acesse o portal deles crie uma conta de usuário e você consiga rodar coisas lá dentro de graça pagar nada o DINI no âmbito americano tem vários o TAR vários campos atrás permite que você também faça isso entra lá no portal vai onde o site que tem determinados testbeds você aloca lá uma, três, quatro máquinas em switches e faz um experimento ah, eu quero fazer coisas vamos dizer assim mais distantes por exemplo o Ofélia tem parceria com o pessoal de Gent na Bélgica lá na Itália e você pode fazer uma aplicação que rode OpenFlow intercontinental agora isso vai ser possível para o ano que vem para o ano que vem vocês vão ver isso aqui que é um projeto chamado Fibre está escrito aqui B2IN basicamente quer dizer interconexão de testbeds entre Brasil e Europa rodando OpenFlow quem participa desse consórcio do lado europeu Universidade de Essex o PMC na França aqui é a Inglaterra apesar de a gente falar Europa tem a Austrália isso não é falha de geografia minha na verdade isso aqui é um desenho a gente sabe que a Oceania está aqui então a Austrália participa disso Itália, França e tal Grécia e no Brasil tem 10 universidades que estão trabalhando nesse projeto qual é a ideia desse projeto? criar uma rede experimental que você possa desenvolver uma aplicação e dizer eu quero que minha aplicação rode em São Paulo na UFPA no Pará e eu quero que ele rode lá em Essex passe pela Espanha e volte para cá tudo isso você programando fluxo via OpenFlow ou seja essa rede que está aqui vai estar aberta para a comunidade no ano que vem científica e comercial você vai ter que só cadastrar um usuário e usar e aí na verdade eu faço parte dessa equipe da USP que trabalha nesse projeto foi aí que eu comecei a mexer com OpenFlow daí que eu comecei a trabalhar então esse testbed possibilita que você experimente o OpenFlow o mais fácil é o mininete mas você vai ganhando experiência vai precisando testar aplicações dessa forma então aqui eu posso criar uma rede intercontinental aqui bom a trilha de segurança bom só para lhe dizer uma coisa ninguém já foram cogitados alguns problemas de segurança mas não existem soluções nenhuma para o OpenFlow está tudo uma seara aberta isso aqui é um campo novo de pesquisa ninguém sabe como isso funciona porque não existem muitas implementações então existem problemas de segurança do controlador física e lógica proteção do controlador questão de tolerância a falhas como funciona isso estabelecimento de confiança de controlador e suíte imagina se o controlador pode deter como vai funcionar a sua rede no suíte imagina se você invadiu o controlador a gente fica tentado a essas coisas não pode mas a gente fica tentado mas é possível imagina se você conseguir a proeza estabelecer então tem que ter uma além disso o controlador também tem que saber que aquele suíte é um suíte que confiável que está requisitando um tráfego confiável e se for um suíte que foi envenenado também está pedindo tráfego que não é como é que você sabe tem que ter estabelecimento mútuo de confiança garantir a integridade das aplicações como eu falei o OpenFlow é um API tua aplicação pode ter coisas do OpenFlow dentro da aplicação que vai setar no suíte isso tua aplicação não foi confiável como é que você vai fazer então assim tem que pensar nisso tudo não tem solução tem que ter uma política robusta ou seja aderente à política da empresa como é que você vai fazer enforcement como é que vai definir política como vai criar quem vai criar essas regras todo esse cenário é uma seara em aberta uma outra coisa como é que vai ser análise forense disso como é que a gente vai permitir se acontecer algum problema a gente periciar aquele equipamento aquele dispositivo como é que a gente faz esse tipo de acesso então são coisas que em segurança de redes de computadores e segurança de termos operacionais são coisas em aberta ainda na seara no campo das SDNs e principalmente do OpenFlow ninguém pesquisou isso ainda muito a fundo eu tenho trabalhado isso no meu doutorado e pretendo que ele saia daí entendeu e eu estou trabalhando em umas partes específicas de segurança em cima do SDN ou seja é uma coisa que vem precisando de pesquisa precisa de gente trabalhando né aplicações de OpenFlow isso aqui é como eu falei ele veio de uma seara do meio acadêmico então existem várias coisas por exemplo a Georgia Tech só para você ter uma ideia ela está colocando OpenFlow em toda a rede dela são mais de 270 switches para que? ela quer ter um controle total de acesso controle de fluxo da rede quem acessa o que como acessa o que e ela sabe e a gente sabe para redes grandes como é difícil ter o controle de quem acessa o que revogar acesso então como é que funciona? então ela vai usar isso para esse cenário pessoa da Indiana Universe também está usando para gerenciamento de política de segurança e mitigar ataques de rede já que ele permite que você controle o tráfego também posso mitigar ataques de rede nós da USP aqui para a gente falar da gente a gente está em um projeto na USP de criar uma rede experimental que vai ter vários pontos dentro da USP em vários laboratórios e a gente vai poder programar uma rede para se comportar diferente da rede normal rede é o nosso backbone de forma experimental então tem alguns professores envolvidos nós da Poli o pessoal do IME da Deputação de Computação de onde eu vim o pessoal de São Carlos também então vai ter várias pessoas que vão trabalhar com pesquisa em cima dessa camada 2 porque também acontece o seguinte interessa para muitos pesquisadores trabalhar com volume de dados enorme e rápido vou trabalhar nível 2 usando OpenFlow para que eu precisar outros protocolos o cara programa a aplicação dele de física de outras coisas que demandem muito mais power da rede trabalhar com vídeo imagem 4K tenta baixar um vídeo gigantesco para você ver na rede aqui não aqui você pode programar ter um fluxo não tem o que desempacotar empacotar não tem nada disso fragmentação desiste dessas coisas você faz o que quiser tá então e a gente tem usado para ensino de graduação e pós-graduação que a gente tem uma disciplina lá de internet avançada que a gente chama de pesquisa experimental e para os alunos de graduação a gente tem um laboratório de redes onde eles programam esses switches e está começando porque é uma coisa muito nova e é bom que os alunos tenham um pouco dessa introdução e aqui o que geralmente gerou a grande como disse o nosso amigo aqui o buzzword quando a Google falou olha eu estou usando SDN então isso aqui é um mapa que a Google fez que não dá para ver mas ela disse que em 2009 ela ia começar a estudar aí ela tem uma ia fazer um rollout na rede dela em 2011 e em 2012 ela tem full deploy na rede dela ou seja todos os data centers dela ali ia fazer a configuração usando o paradigma SDN usando OpenFlow e ela fez ela não só fez como ela desenvolveu o próprio switch e lógico o controlador que era baseado no Nox mas assim ela fez tudo só que ela só mostra isso até hoje ela disse olha foi bom nós ganhamos eficiência operacional no transporte e manejo dos dados acabou é o que ele fala pode desmiuçar e ir atrás não tem mais nada com certeza tem muito ganho para eles muito ganho poder ter trabalhar do jeito que eles trabalham com algoritmos eficientes rodar aplicações inteligentes que podem tratar diretamente o dado é eles tem muita coisa acho que tem muito ganho aí então foi esses caras aqui que abriram os olhos para esse buzzword aqui na última página não sei se a apresentação vai ficar disponível para vocês podem depois solicitar até aqui estão os créditos nem estão todos mas tem muita coisa eu fui juntando esse material durante muito tempo a gente já tem esse material três anos dois anos que a gente começou a montar para ensinar para os alunos e tal e aqui tem vários papers aqui os originais onde você pode achar informações tem meu e-mail perguntar para mim bom estourei o tempo em três minutos da parte vocês tem alguns minutos para perguntas como é que funciona Moreiras para perguntas bom estou aí aberto a perguntas primeira pergunta ganhando um leque acho que já ganharam não é mais motivator tem uma pergunta se eu souber responder porque isso não é muito novo eu também não tenho muita bagagem nisso minha pergunta é a seguinte se eu quiser me aprofundar mais nesse assunto fazer um mestrado como que eu faço para começar esse estudo na USP com quem eu entro em contato o que eu tenho que fazer antes visto que é um material praticamente desconhecido e tem poucas pessoas trabalhando e quem já desenvolveu alguma coisa como o Google mantém o segredo das sete chaves como fica além do que eu vi também que você fez a pesquisa colocou vários créditos tem material de vocês com as pesquisas que vocês fizeram divulgado os dados que vocês encontraram a primeira parte da pergunta para a USP seguinte tem meu e-mail ali eu sou do departamento de engenharia de computação sou da Poli engenharia de computação na USP existe a ciência da computação que é ligada ao departamento de matemática lá no IME nós trabalhamos nesse projeto se quiser mandar para mim eu te caminho lá para quem que orienta nesse projeto se você for vir naquela minha meu slide do projeto Fibre que envolve o Brasil tem dez instituições no Brasil e por essas dez instituições todas estão trabalhando com pesquisa experimental envolvendo OpenFlow aí tem no Rio o FG o FPE o FPA Salvador então tem várias instituições mas se quiser mandar para mim eu te dou um encaminhado sobre a questão de realmente é uma seara existe pouco material mesmo se você for como pesquisador atrás de informações você vai achar que existem poucas agora recentemente começaram a surgir workshops eventos que pedem explicitamente SDN OpenFlow então é uma coisa muito recente mesmo até para a comunidade de pesquisa então no Brasil tem poucos pesquisadores que a gente conta nos dedos que estão fruto desse trabalho que a gente começou a fazer lá na Europa existe Stanford Utah Georgia Tech são caras que estão muito fortes existe o pessoal de Montreal também trabalhava bastante em cima de MPLS também estão indo agora para SDN ou seja tem uma comunidade trabalhando mas é uma comunidade muito pequena ainda então artigos tem que ir no I3E e ir atrás do SIGCOM por exemplo que geralmente tem propiciado uma chamada de um workshop dentro aí você vai achar material sobre a questão de divulgação de informações de pesquisa nós que trabalhamos no projeto Fibre é um projeto patrocinado pelo CNPQ e patrocinado pelo FP7 na Europa a gente é obrigado a colocar informações tudo que a gente pesquisa está lá todos os artigos que a gente publica tudo que é feito tudo está lá então todas essas quem trabalha com pesquisa experimental todos esses grandes centros de pesquisa são obrigados a manter informações o que acontece com a indústria privada é a casa da Google ela não vai dizer o que ela fez ela não vai dizer isso entendeu a gente que está na comunidade SDN antes dela lançar essa notícia a gente já sabia que a Google tinha desenvolvido um switch OpenFlow aí o pessoal interno soltaram e falaram o pessoal da Google andou comprando diversos equipamentos diversos matrizes que são as que a Pronto fabricava para desenvolver um switch próprio mas por que ela está fazendo então lógico o privado nunca vai divulgar o que é por exemplo eu tenho um pesquisador na Alemanha que é ligado a IBM a IBM Europa ele tem três use cases abertos no site da Europa falando de aplicação de SDN na rede de clientes deles achei interessante eu ia colocar aqui mas aqui não dá tempo 45 minutos não dá para falar muita coisa aí tem várias coisas que você pode ir atrás também você perguntou se existe alguma oficina na USP para aprender isso bom a gente está pensando em fazer uma escola de verão escola de verão é aberta a comunidade acadêmica porque existe muita demanda porque assim uma coisa que eu não falei e várias pessoas compartilham nesse âmbito é assim hoje nós somos programadores de aplicação tem o cara da infra mas quem é o cara que vai programar a rede esse profissional não existe quem é o cara que programa em sockets ou programa para a rede quem é engenheiro de rede mesmo dizem que programa protocolo entende a gente tem os caras que estão de aplicação da engenharia de software e os caras de network de infra ali mas quem é o cara que está ali no meio é uma CA é um pessoal que não existe e é um profissional que vai precisar muito no mercado se você entrar no site SDN central que eu falei tem uma parte de jobs empregos você vai ver o que você está procurando engenheiro desenvolve que implemente porque não tem ninguém informa esse cara esse cara aprende de universidade experimental brincando pois não bom em primeiro lugar parabenizar pela apresentação gostei bastante de conhecer um pouco mais sobre o STN embora já tenha lido bastante vou fazer só uma provocação você falou sobre as possibilidades do SDN as comunicações diretas entre a aplicação lá no nível 2 seria aí um fim do IP em que você acredita seria uma próxima etapa pós-IP legal boa pergunta então como esse mundo das SDNs nasceu do pessoal que está pesquisando internet do futuro isso é dito um novo paradigma espera-se que seja um paradigma disruptivo certo então se o pacote chega a nível 2 por que ele precisa usar IP é o que ele falou por exemplo o pessoal da UF Universidade Federal de Uberlândia UFU recentemente ganhou um prêmio na Polônia sobre eles estão protocando propuseram um novo protocolo chamado Finland não tem nada com IP não tem nada que você conhece ah essa é de lá então são nossos amigos e o pessoal da UFU lá está pleiteando para ser a próxima ilha que vai ser conjurada no FAB porque o FAB já é um processo fechado eles são os candidatos a ser a próxima ilha então eu tenho contato bastante com o Flávio com o Roski que é ex-aluno da Poli também então assim eu acredito que isso daí vai abrir a possibilidade de a gente parar de pensar em IP porque o IP gera muitos problemas resolve muito mas assim é disruptivo é difícil pensar fora a gente está acostumado mas existe a possibilidade tomara eu acredito eu acredito que não muito distante a gente vai ter coisas disruptivas rodando em paralelo a IP porque não tem como acabar com esse legado até o IPv6 hoje existe um legado muito grande não se migrou imagina uma coisa totalmente disruptiva do zero só quem tem poder que nem a Google de mexer automaticamente no ambiente ou seja os grandes data centers são os caras que devem talvez implementar coisas muito novas e é nós da academia que nosso papel é pesquisar contribuir é que a gente é diferente do mercado a gente diz o que está fazendo e a gente toma muito cuidado no que diz o que está fazendo porque pesquisa é muito sério então passos pequenos muito certinhos e a gente divulgar a informação alô alô então eu queria eu estou com uma dúvida você disse que é um projeto novo uma coisa nova que possui várias falhas né que está evoluindo para ser derrubar o TCP a dúvida que eu tenho como você está no projeto mais ou menos há quanto tempo dois anos você teria uma ideia de quanto tempo demoraria para o processo acabar ser lançado acabar em que sentido para derrubar o IP e mandar ver eu acredito que isso nunca vai acontecer não na minha época não, eu digo assim porque existe um legado muito grande imagina a gente tem que migrar aplicações tem coisas que são muito específicas mas eu vejo que existe uma possibilidade de alguns nichos trabalharem diretamente com essa forma disruptiva por exemplo eu vou ter minha rede normal da empresa IP mas vou ter uma parte por exemplo que me interessa tratar vamos dizer assim principalmente os problemas que não foram endereçados pelo IP por exemplo mobilidade eu não falei mas existe open flow para wireless que pode fatiar um dispositivo wireless pode trabalhar programando um dispositivo wireless então eu acredito que vai ter um tempo ainda mas é difícil essa migração eu estou no meio de redes há um bom tempo já sempre fui na área de computadores então assim redes e sistemas operacionais então assim eu vejo que é difícil essas mudanças mas por exemplo empresas como a Google a IBM esse pessoal que trabalha com grandes data centers onde precisa ter um atendimento requisito muito fechado muito severo onde o cara tem que ter controle explícito do que ele vai te entregar e não e além disso você cobra dele 99,99% de eficiência e ele te cobra também que você paga por isso esses caras realmente eu acho que vão ter vão ser os caras que vão sair na frente com isso e o que eu comentei também agora história de vídeo 4K, 8K como é que a gente resolve isso em IP? não resolve não sei se vocês sabem mas o pessoal está querendo transmitir a nossa Copa do Mundo para fora em 4K e 8K como? nessa rede nossa eles não sabem o que é o Brasil eles têm as piores redes do mundo sem querer falar moda no Brasil então assim eu acredito que perguntando estou respondendo difícil vai acabar rápido eu acho que vai ter um nicho específico que o SDN vai atuar até porque também não é fácil formar esse tipo de gente ganhar essa confiança do mercado de fazer isso eu te falo assim se eu te disser assim você me perguntar Marco eu preciso contratar um cara hoje de SDN quem eu indicaria? nem eu me indico entendeu? quem é o cara capaz de programar e realmente fazer isso que eu estou falando? nem eu os meninos que trabalham comigo sabe? é muita coisa nova ainda a gente precisa testar mais precisa ganhar experiência por isso que esses grandes testbeds mundiais estão sendo criados o pessoal ganhar experiência ver como é que a aplicação se comporta ver se é isso mesmo será que vale pena? será que não vale? de repente vão surgir open flow mistos vai surgir camadas intermediárias programadas então eu acho que vai ter uma evolução muito grande eu espero que sim porque se não estou ferrado porque eu pretendo defender isso no meu doutorado se isso não der muito certo nos próximos anos eu estou numa seara complicada pessoalmente falando eu tenho três perguntas três eu queria saber se já tem alguma linguagem específica para fazer essa programação também eu queria saber como como fica o lance da virtualização da rede aí se é o mesmo conceito quando eu virtualizo uma máquina eu fico com o hardware disponível para fazer outra coisa e quando eu virtualizo a rede como é que fica? e se existe o lance de economia também como acontece quando eu virtualizo o meu hardware posso ter tanto de energia elétrica quanto de espaço eu vou ter ali cinco equipamentos num único equipamento virtualizado então eu gero economia em todos os sentidos na rede como fica e também o lance da plataforma Ozi entra também aí como é que fica bom respondendo as perguntas um eu mostrei ali nos controladores que existem você tem lá o que você quer programar C++ Python Ruby Java está ali os controladores são nessas linguagens Erlang que nosso amigo conhece eu também quem quiser programar programa nessas linguagens se você quiser criar uma nova o protocolo é aberto você implementa então assim são essas linguagens que tem o que você aconselha que por exemplo os de Python não sejam para coisas de aplicações pesadas sejam mais coisas acadêmicas mais simples isso é o que se fala até agora estou dando ódio para apagar repetindo o que os outros falam também acredito se não repetiria segundo sobre a virtualização de redes você vê quando começou essa virtualização de computadores veio da década de trocentos mil bolinhas na época dos mainframes que tinha um negócio chamado VM que era virtual machine da IBM barra 360 isso é muito antigo então esse conceito de virtualizar não é novo recentemente lógico veio para o mundo de PCs e trouxe muita questão de economia principalmente na história de você ter máquinas legadas o cara está com desktop ele não utiliza 100% do tempo aí veio a história de cloud computing que cloud computing sem virtualização não existe então assim são premissas fundamentais e existe um problema por exemplo hoje por exemplo em cloud se você fosse uma empresa e eu fosse uma empresa eu fosse eu quero contratar uma nuvem e eu te falo assim mas o meu dado vai trafegar junto com o desse cara do dado no mesmo switch eu não quero eu quero um switch só para mim eu não quero que ninguém rache meu switch por que? porque pode vai que algum cara desnif não se eu puder virtualizar o switch não é legal aí eu consigo ter o que se chama de multi-tenant tem vários vários vizinhos da vizinhança inquilinos muitos inquilinos compartilhando no mesmo lugar e é lógico isso traz economia não necessariamente porque você pode ter switches com portas físicas e portas virtuais tem outro conceito aí também diferente é diferente então eu acredito que vai ter muito ganho em escala sim eu acho que esse é um caso que respondendo e a terceira qual que era? ah o modelo OZI então modelo OZI mano OZI cara é um modelo de padrão referência inclusive o que as redes definidas por software estão fazendo é violar uma das regras que está escrito no Tannenbaum para quem estudar redes está escrito lá assim não mexa cada camada faz uma coisa não mexa em uma camada e na outra não misture o STN esqueceu disso aconselha-se explicitamente que você não mexa em cada camada cada camada vai específica aqui tem tem as portinhas de entrada você pode programar nessas partes não, esquece é disruptivo cara está aqui o frame faz o que você quiser quer fazer ele dar uma cambalhota manda ele dar uma cambalhota e entrega entendeu? mas assim a facilidade é essa aí cabe a nós enxergarmos e tirarmos vantagem dessa facilidade que ele está dando a gente a rede está nos dando antes a gente não podia fazer isso hoje a gente pode mais alguma pergunta? acabou? obrigado pessoal meu e-mail está aí qualquer coisa está à disposição e aí